E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E galera, estou aqui para mostrar o novo minigame do Hive MC, que é o Pumpkin Infection Vamos lá, deixa o like! Beleza galera, estamos aqui na partida e basicamente o que nós precisamos fazer é sobreviver Tem dois tipos de players aqui, as abóboras e os humanos As abóboras são players disfarçados de abóbora, onde se eles ficarem parados eles vão ser uma abóbora E se eles andarem, eles vão andar com uma abóbora, então eles tem que andar nas espreitas e infectar os humanos Para a abóbora infectar, a abóbora tem que explodir no humano e a explosão vai liberar a infecção para o humano Então nós temos que ficar juntos e ficar preparados para se ver alguma abóbora se mexendo, atirar nela com o botão direito Esse minigame é incrível, muito bom Eu pensei que aquela abóbora tinha virado E esse minigame aqui é especial de Halloween, também do Hive MC Bom, o que a gente pode perceber é que ainda tem só duas abóboras Os humanos estão conseguindo eliminar bem facilmente as abóboras Eu acho que isso aqui a gente vai conseguir bem fácil ganhar Porque na realidade esse minigame é bem difícil dos humanos vencerem Mas eu acho que as abóboras estão dando mole, estão dando muito mole, os humanos estão muito fortes Olha lá, alguma abóbora tentou explodir ali E é assim galera, quando você é abóbora, você ativa um botãozinho e depois de alguns segundos você explode Então você tem que calcular muito bem como começar E você viu? Eu nem tinha visto essa abóbora Então tem que calcular muito bem como você vai infectar a pessoa galera Vamos ficar de olho, tem uma abóbora, um cara quitou E eu acho que essa partida aqui vai ser, olha lá, essa aqui é uma abóbora Quase infectou o homem Pega aqui Eu queria ajudar pelo menos, ser abóbora, sabe, pra ajudar É tão legal ser abóbora, é tão divertido Eita, já tem duas abóboras, opa Vamos voltar aqui um pouquinho Não sei se o cara voltou Ou se Corre, eu fui infectado, não Ok, 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 mas eu queria, eu queria isso Eu queria isso Eu queria isso, como eu... Ai eu morri, beleza, beleza, beleza É muito legal ser abóbora No final das contas todo mundo vira uma abóbora Ok, eu não vou conseguir, me matei Ótimo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah não, eu ia pegar o Maximilian Calma, 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 calma Infectei, beleza Olha aí, já vou infectando De pouco em pouco a gente infecta muitos Infecta mais um aqui Ótimo Lembra que só tinha uma abóbora? Já tem oito Peguei Peguei, beleza, ótimo O cara me matou bem na hora que eu explodi Mas ele morreu Ele morreu Ok, só tem seis humanos agora Galera, tem seis humanos e doze abóboras Vou tentar pegar esse Freddy aqui Eu não vou conseguir Ok, ok, ok Eu explodi antes Beleza, vamos, 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 vamos Sobe aqui Ok, tem cinco humanos, galera Só faltam cinco humanos Vem Ativa a explosão Ai, bem na hora Calma Ok, ok, ok É com eles, é com eles Eita, eles vão ser pegos Eita, só tem ele Só tem ele vivo, galera Só tem ele vivo Será que sou eu que vou matar ele? Eu vou ativar Eu vou ativar Vai ser eu Não fui eu? Não Mas as abóboras venceram, galera Esse minigame é muito bom E vamos pra próxima partida Vamos ver se a gente consegue sobreviver bastante Vamos lá Beleza, galera Estamos aqui Começa com três abóboras Esse mapa aqui eu sei que é complicado Porque, nossa, eu já joguei nesse mapa aqui E o bicho é difícil, galera É difícil Eu não sei qual que é a estratégia certa Se é se manter em grupo Se é se manter dividido Ok Salvei um amigo ali Eu acho que a estratégia principal é Se você vê uma abóbora Mesmo longe de você Atira nela Acho que essa daqui é a estratégia principal Porque aí Todo mundo meio que se ajuda E aí Acerta aquela abóbora Ok, acertei E todo mundo meio que se ajuda E vira uma comunidade Porque senão Se eu não tivesse acertado Muito capazes daqueles dois Têm sido infectados E aí, provavelmente Quando eles fossem spawnar Eles poderiam spawnar perto de mim Eles poderiam infectar outras pessoas E isso iria desencadear Toda uma reação em cadeia Ok Então, sempre bom Viu uma abóbora se mexendo Atira nela Proteja os amiguinhos E seja bem Bem legal com os outros Ok Ali Calma A abóbora explodiu Beleza Ali tem uma abóbora Prestes a explodir Ok Morreu Beleza Estamos com três abóboras ainda Eita Mata, 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 mata Ok Matou, matou, matou Beleza Tinha outra aqui do lado A gente não viu Ok Bem, bem, bem Beleza Foi, morreu Ainda três abóboras A resistência dos humanos Tá boa, galera A resistência dos humanos Nessa partida aqui Tá bem boa Opa Eita Não, não infectou Não infectou A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Mas será que vamos sobreviver para sempre, galera? Ok, calma Agora vai se mexendo Eita Infectou dois, hein Já são dois infectados Opa Tirou Beleza, beleza, beleza São quatro abóboras contra Ok Três abóboras contra Quinze humanos Três infectados Ok Mais um foi infectado Mais outro foi infectado Cinco abóboras É agora Que o bicho começa a ficar Trenso, galera É agora que o bicho começa a ficar tenso Ok Beleza Agora que a gente tem que ser mais unido do que nunca, galera É agora, hein É agora, hein Eu atirei Eu atirei Ok Beleza Eles só podem spawnar mais cinquenta vezes Eles só podem nascer mais cinquenta abóboras, galera Tem um limite Eu esqueci de falar Eles tem um limite De abóboras Que eles podem ser Ok Infectou Beleza Seis abóboras foram infectadas Eles ainda tem A gente tem o tempo E a quantia de abóboras restantes Pra gente Eita Então, amigo Ok Matei Ótimo Nada aqui perto Beleza Seis abóboras ainda Ok Foi morto Mais um cara foi infectado Opa Outra abóbora explodida Ok Tá meio Tá meio tenso, né Ok, 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 ok Ok, ok Vamos Dez abóboras sobrando Eles só podem mais nascer uma vez Eles só podem nascer uma vez, galera O canon só pode nascer uma vez Ok Mais infectou Cinco abóboras O negócio é sobreviver agora O negócio é sobreviver e tentar atirar no máximo de abóboras possível Eliminar o máximo de abóboras Ok Vamos Vamos Beleza GG Falta mais alguma abóbora Falta alguma abóbora Ok Saiu todas as abóboras do mapa Vai, 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 vai Ok, 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 ok Boa Vencemos, vencemos, vencemos Os humanos venceram a primeira vez que eu jogo Que os humanos vencem Caraca, galera Muito bom E vamos pra próxima partida Galera, estamos aqui na última partida Nesse mesmo mapa E eu sou uma abóbora E eu vou infectar a galera toda Ó Vou infectar essa galera Infectei um, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ser uma abóbora incrível, hein Beleza, infectei mais um Você vê, eu tô que nem uma bala, galera Tô que nem uma bala Uma bala na agulha da bala da agulha da agulha da bala Ai, me pegou no ar Eu ia explodir, infectar a cara dele Ok, vem, 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 vem Ok, infectei mais um, beleza Ótimo, 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 ótimo Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Infectei dois, boa Vamos lá Eu tô sendo aqui o... A besta, a besta Que tá infectando a todo mundo Tá todo mundo tomando Tá todo mundo tomando Infectei mais um, beleza Ótimo Fiquei preso Beleza, calma Tá, tá, vamos, vamos pra lá, pra lá Ué, cadê os humanos, cadê os humanos, cadê os humanos Ó, que eles formaram uma resistência Mas essa resistência não é para, para mim Não Algum dos amigos dela me acertou Beleza, vem pra cá Ai, 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 eu me prendi no negócio Não, o cara ainda me acertou, beleza Calma Ninguém vai acertar em mim, não Ninguém vai me acertar, não Calma Eu vou ficar aqui, ó, só observando Só observando Só observando Não atire em mim, não atire em mim Não atire em mim, não atire em mim Ok, espera Espera Amigo, supernova, você vai morrer, tá? Supernova Vai, 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 vai Agora, 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 agora Aí, pô O quê? Como não pegou o homem? Não Não, 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 não Eu fui exatamente no local perfeito E não pegou o homem Vem, 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 vem Vem, não, eu ia infectar. Calma. É agora, é agora, é agora, é agora. Lá tá sendo tudo capturado. Tão sendo capturados, tão sendo capturados. Vem. E morreu. Beleza, beleza, beleza. Ok. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Faltam só dois humanos, galera. Faltam o cara que tá bugado e aquela garotinha. A garotinha vai morrer, vai morrer, morreu. E agora a gente vem pra cá e... Ai, eu acho que eu tenho que pegar ele no segundo bloco. Não sei, mas eu sei que vai todo mundo... Ai! Não, calma, calma, meu amigo, calma. Calma, meu amigo, você vai morrer. Sabe por quê? Sabe por quê, ó? O quê? Não! Esse cara tem 15 mil tiros. Esse cara dá tiro pra todo lado. Não, calma, calma, calma. Agora é impossível, agora é impossível. Não, 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 não. Impossível, impossível, impossível. Esse cara, assim, é um safado hacker. Impossível. Mas, galera, eu vou instalar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, galera. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.